Introdução a atores. Muitos atores que apareceram como convidados na série posteriormente, alcançaram grande sucesso em suas carreiras recepção dos críticos. Enquanto alguns críticos consideravam a série como entretenimento leve, outros elogiavam sua capacidade de se reinventar e abordar temas relevantes em pacto cultural duradouro. Mesmo após décadas desde o seu término, Hércules continua sendo lembrado como um marco importante na história da televisão mercadorias e produtos. A popularidade da série resultou em uma série de produtos licenciados, como brinquedos, jogos e roupas, para capitalizar o interesse dos fãs legado do elenco. Muitos dos atores e atrizes da série mantêm uma ligação forte com seus papéis, participando de convenções e eventos dedicados aos fãs trilha sonora. Além da música tema, a trilha sonora da série era bem trabalhada, complementando as cenas de ação e drama encerramento da série. O final da série deixou um impacto emocional em muitos fãs, encerrando a jornada de Hércules de maneira significativa.